Gigi, sim ou não? Sim. Olha aí o que você ganhou. Ai, que lindo. Um pão cavaleiro, um pão cavaleiro. Ai, Gigi tá ali, ó. Gigi, sim ou não? Sim. Sim? Olha o que você ganhou. Ai, eu amo a bonequinha pole. Vamos ver com esses daqui agora. Gigi, sim ou não? Não. Não? Olha o que você perdeu. Não, 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 não. Perdeu. Deixa eu já ter a minha bonequinha pole. O que a Gigi tá aprontando aí? Vamos ver. Gigi, sim ou não? Sim. Sim? Olha o que você ganhou. Ah, eu ganhei de menino. Não quero. Tó, você ganhou. Não, não quero. Eu ganhei de menino. Não quer? Então eu vou levar isso pra mim. Tchau. Tchau. E agora, o que será que ela vai falar aí? Gigi, sim ou não? Sim? Olha o que você ganhou. Ah, pega. Vai, vai, vai. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, bom vídeo. Ai, que linda. Eu amei elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.